Tá de volta o rei, caralho Alberta, isso Se a dizer reclamar, manda ela tomar no cu Só a lança que a espiranha quer ouvir, né? E bom de ouro É um play aí pra molhar a calcinha Used to laugh about nothing Now you're plain boring I should know that you're not gonna change A filha fala, ele é meu A man de fala, ele é nosso Bamba, um mapa de papão Bambina, safada E aí? Chamou Flávio no WhatsApp pra poder entrar na bar Deixa ela vir, deixa ela vir E nada gostoso por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passa de mina, não por cima de mim Heart and you're cold You're yes, then you'll know You're in and you're out You're out, you're in and you're out No fim, já tá na hora Tô vendo que tá maduro e que já aguenta No escuro você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Vai dar bebê, vai dar Eu tô brigado com a mulher então eu vou na puta dela Chefe é chefe, né pai? Tem a verdade melhor Ai toma A luz e toma, toma Pode? Então a vaquinha mococa gostava de pioca Tira, tira, bota Deixa a api Ele falou que pode Quer o uísque malandra? Tu quer vip malandra? Tu quer vip malandra? Pode vim com o maneirinho Que o moleque bada Quer o uísque malandra? Tu quer vip malandra? Pode vim com o maneirinho Que o moleque bada No fim, já tá na hora Tô vendo que tá maduro e que já aguenta No escuro você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma Toma